Mais um vídeo novo, eu sou o Gessé E eu sou o Thiago E estamos aqui pra mais um vídeo do... Não, do Skate Ponto Zero Oi Logo eu, Zeus, estudo, ladrão de raio E Jackson, stop with me Muitos contestam o fato de eu ser MC Traça, NL, Fuego, Babilônia Mestre, sou o Ocaque, só prende-se em cerimônia H-memo, brabo, Zé Paul, vim, ficou meio brabo Sou atriadido, diz pra mim Não foi bem pago Que que tá faltando no teu prato, vacilão Não te achata no contrato, mas é rato de porão Maturidade na cara, pô, cara, prepara que os caras tá crime Tomando a cena, sou lista aqui, embresa no mapa do game Piscicou, bota assassino, vendendo ideias pra pôr na vitrine Chama no drama, menino divino, no drag e o reggae Já faz um tempo que eu perdi toda a certeza Ela pediu um beijo, eu cedi a gentileza Isso gerou mais gentileza Axioma de um profeta que não tá mais na represa Já me senti acorrentado em correntezas Arregacei as mangas e botei as cartas na mesa Levando a vida com leveza Porque a vida é bela, mas nem tudo é uma beleza Tem quem é correto politicamente Enquanto eu fumo um que modifica a mente Tem quem é desonesto e crucifica os...